Muito bem, ele está nadando em dinheiro, o Fortaleza, com toda essa mordomia e traz seu jogo com a América Mineira para o PV ao invés do Castelão, não há um contra-sesso aí, Canilson? É o jogo do Coritiba, que deverá ser no estádio Presidente Vargas, agora, o Fortaleza voltou lá de Porto Alegre após a vitória, diante do Internacional de voo fretado, voo direto. Então, o Fortaleza vai dar um conforto melhor aos seus jogadores para diminuir o desgaste, vai jogar na quinta-feira com a América, vai ser um jogo muito difícil lá e será pela Sul-Americana, jogo de ida e o jogo de volta na outra semana aqui. E já no meio de semana, no final de semana, digo, tem o time do Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Está certo, o Fortaleza. Se tem dinheiro e se pode dar um conforto melhor aos seus jogadores, ao elenco, está coberto de razão o Presidente Marcelo Paes. Se pode diminuir o desgaste dos jogadores, dinheiro é para isso mesmo. Passa adiante. Dinheiro é para isso mesmo. Vai, volta, voo fretado. Você tem uma ideia, homem mau, de quanto é um voo fretado daqui para lá e de lá para cá, está nadando de indiano, tricolor. Se está nadando, pode, porque mordomia tem seus encantos. Eu não digo nem mordomia. Fez por merecer, está fazendo por merecer, Fortaleza. Por quê? Está na Série A, está em uma competição internacional. Isso é dinâmica. É por isso que eu digo que o Ceará aprenda. Aprenda lá no Fortaleza. Rapaz, não diga um negócio desse, está meu amigo. Não precisa ter coragem para dizer isso, não. Dizer que não é dinâmica. Você está querendo que o JP vá lá para o PCI para aprender com o Marcelo Paes? Sabe que o esporte veio aqui? Não, não sabia. Para aprender no Fortaleza? Foi? Foi. E aprendeu? Hein? Está aprendendo. Ele está chegando. Ele está voltando. Você sabe disso. Você está querendo dizer que o JP tem que sair lá de Porangabuçu para ir lá no PCI? Não precisa nem ir lá no PCI, não, cara. Tem que estudar com o Marcelo Paes, rapaz. O que é isso, rapaz? Não é boa organização, não? Sim, mas ele pode fazer. Não é boa organização, não? Ele não pode fazer, não? E ele não pode fazer uma boa administração? Do jeito que está fazendo? Você mesmo chamou de armador, rapaz. Não, diretoria. Para de conversar besteira, rapaz. Diretoria, rapaz. Você disse que era armadora. Conversar besteira, não. Não é coisa que você está falando, rapaz. Isso é dinâmica, é profissionalismo, isso é elenco. Isso é o lião, parceiro. Olha o dedo do trembar lá.